Olá, bom dia. Começa em instantes aqui no Palácio do Planalto a cerimônia de assinatura de contratos de linhas de transmissão que foram leiloadas em junho deste ano na Bolsa de Valores de São Paulo. As concessões preveem a construção e operação de 2.500 quilômetros de novas linhas que vão gerar investimentos de cerca de 6 bilhões de reais e 13.600 empregos diretos. O presidente Michel Temer e o ministro de Minas e Energia Moreira Franco participam da cerimônia. O leilão atingiu o deságio médio recorde de 55,26%, o maior dos últimos 20 anos. Esse desconto no valor das novas concessões vai gerar uma economia para o consumidor de cerca de 14 bilhões de reais ao longo dos 30 anos de concessões. De Brasília, Luana Karen. Abertura do Planalto a cerimônia de assinatura de 1.500 quilômetros de bilhões de reais ao longo dos 30 anos. Obrigado.